Os bateristas, quando fazem solo, a gente sempre tem medo de ficar aquela coisa meio excessiva. Você nunca fica excessiva. Obrigado. É uma coisa impressionante, não é? Vocês que tocam com ele devem saber disso, porque o cara é sutil, é o nosso Charlie Watts da música instrumental brasileira. Está ali suave o tempo todo. Eu procuro pegar as ideias rítmicas e fazer superposições em cima, que torne o solo agradável. Acho que é importante você contribuir no solo com elementos musicais, elementos rítmicos, elementos criativos, não só rudimentos e show-off. Isso aí eu estou fora. Então, acho que na hora do solo, isso em qualquer instrumento, na bateria, não seria diferente. É a hora de você criar, você ser o criador. Então, você tem que botar a cabeça para funcionar e fazer o instrumento, um instrumento musical, um instrumento de se fazer música. Então, o que eu procuro, pegando os elementos rítmicos e até melódicos mesmo da música, tornar, fazer um solo criativo e musical. Essa que é a proposta. Arrebenta, faz isso muito bem. Vou perguntar para o seu pianista. Gustavo, você que é o cara da harmonia, como é perceber isso no Márcio Bahia? Você que tem todas essas notas à disposição, tanta coisa para fazer, fios para desenrolar. Fala no meu, vem cá. Fica mais fácil. José, como é que é fazer esse trabalho junto com ele? O Márcio é um cara impressionante, musicalidade pura. Ele, como ele disse, ele improvisa pensando sempre na música, não só em rudimentos. Ele está sempre ligado ao que está acontecendo, sempre citando ideias da música, da melodia. Então, o Márcio Bahia é uma escola. Eu tenho aprendido muito com ele, com a criatividade dele, musicalidade. E a gente acabou de fazer, vocês acabaram de fazer de novo o Moreneide, que é um tema de um amigão seu. Eu tinha que homenagear o Heraldo, porque, como eu falei durante o show, é uma das músicas mais lindas que eu já vi na minha vida. E eu achei ela que ela ficou. Ela ficou muito lá, escondidinha, no disco que nós gravamos com o Hermeto, em 82. E depois o Heraldo gravou. Eu falei, gente, essa música, eu tenho que retraser ela e tocar, e, de repente, gravar no futuro. Eu acho uma pérola da nossa canção brasileira. Eu acho o Moreneide um musicaço. Tiago, que é o guitarrista aqui do Quinteto Mineiro, do Márcio Bahia. Como é que é fazer um som? Márcio Bahia e Quinteto Mineiro. Quinteto Mineiro. De um cara que é de Niterói, mas tem o nome de Bahia. Fazer esse som do Heraldo Dumonti, é um cara que é referência para você, de alguma maneira? Sem dúvida. A gente estava comentando antes, no ensaio, essa música é difícil para mim. É para qualquer um. E eu estudei esse negócio para caramba, e, às vezes, alguma coisa sai, o Márcio falou assim, pergunta para o Heraldo como é que ele toca isso. Como é que ele faz? Eu falei, você toca com a mão? É, tem uma coisa interessante. Eu comentei com o Heraldo. Nós estamos tocando, nós estamos fazendo basicamente a mesma forma que a gente gravou lá com o Hermetal, com exceção que nós abrimos cordas de improviso. Ele falou assim para mim, nessa hora eu estou fora. E sobeu para nós. Mas é uma música sensacional, difícil, um desafio para qualquer guitarrista. Eu queria saber de você, Márcio e dos Meninos, quem quiser contar aqui essa história, em Os Doidos, que é um tema do Hermeto, tem no disco aqui a voz da Luciana Souza. Quem que fez a voz da Luciana aqui entre os meninos? Ou ficou simplesmente faltando isso? Porque você transcreveu os arranjos... A voz da Luciana Souza, a melodia, primeiro fica com o Tiago, e depois é o Tiago que faz a melodia. E depois nós abrimos as vozes, que tem um naipe de... É o Tiago e a Dani, que fazem a primeira exposição em uníssono. Depois ela tem um arranjo no CD com vozes abertas. Então nós pegamos com o naipe de metais, então nós pegamos o naipe e abrimos entre o Tiago, a Dani e o Gustavo. Enquanto eu estava assistindo o show, eu fui lá e peguei o CD do Márcio Bahia, que está para vender aí fora, o do Frederico também está, e fiquei olhando como é que era essa ficha técnica para entender os arranjos que ele fez. E tem coisas incríveis, tem coisas incríveis. As músicas no disco são maravilhosas, e aí, como você falou, tem essa parte de distribuir os instrumentos, um bandolim, por exemplo, do Hamilton de Holanda, que não está aqui, vira o quê? Eu procurei fazer um timbre, fazer uma formação em que todas as músicas, independentemente da formação, soassem bacanas, porque o disco tem muita sonoridade diferente. Pergunta aqui para a Daniela, da plateia. Dani, a Deia quer saber sobre o seu instrumento. Se você já tocou marimba, que é muito tocado na Guatemala, e que instrumento é esse seu aqui? Isso aqui não é uma marimba. Espera aí, vamos lá, vamos pertinho. Você tem um microfone ou não? Então pega ele, que fica mais fácil. Isso. Eu comecei com a marimba de vidro, no caso, que foi com a Quiti, que é lá de Milha. Estão ouvindo bem o som dela? Acho que não. Eu vou aí. Começou com a marimba de vidro, foi isso? Isso. Do grupo Quiti, eles fazem os próprios instrumentos, me ensinaram a fazer. Aí eu comecei com a marimba de vidro e fiz uma de madeira também, que é mais comum na Guatemala, na África, que veio do Balafon. E esse é da família também, só que é de metal. E chama vibrafone, porque tem uma platinela que rola ali e dá o uau, 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 do vibrato. Que você aciona pelo pedal? Não, aciona ali no motorzinho. O pedal é como um pedal de piano, para soltar as notas ou aprender, dumping. Então, o vibrafone não está no disco, está? Não, não está, não. No disco tem marimba. Tem uma marimba, aquela marimba grandona, que nós usamos. No disco tem marimba, que foi gravado em um arranjo do Vitor Santos, e tem xilofone, que foi gravado em uma outra música do Hermeta Inédita, que ele fez, que é um arranjo só para grupo de percussão. Aí eu botei um xilofone, mas vibrafone não tem. E agora eu queria perguntar para o baixista aqui do Quinteto, como é que é fazer essa... Eu te perguntei isso hoje à tarde, mas eu vou repetir. Fazer isso de baixo bateria com o Márcio Bahia. Bom, eu acho, como eu já disse mais cedo, que é uma grande aula, assim, que eu tenho a oportunidade de fazer com ele, porque o Márcio é um dos maiores bateristas que eu já toquei na minha vida. E, como eu disse, a gente é acostumado a tocar com vários bateristas na nossa vida, como eu já toquei com o Antônio Loureiro, com o Felipe Continentino lá em Belo Horizonte, com o Limão, com o Lincoln Shave, com o pessoal de BH. Aí, com cada baterista, o baixista tem que adaptar a sua maneira de tocar e vice-versa também. O baterista também tem que adaptar. E é muito interessante a maneira como eu vejo que eu adapto para tocar com o Márcio, porque ele é um cara que já preenche todos os espaços, e é legal quando dá para fazer as coisas junto com ele, e também é muito legal, às vezes, só ver ele fazendo. E já é uma... sem tocar. Quem te ensinou a tocar bateria, Márcio? Olha, meu primeiro professor de bateria foi meu irmão, o Maírton. Quando eu ganhei a bateria, chegou lá em casa, ele foi o primeiro que sentou e fez um ritmo muito louco, que ele não sabia tocar, e fez um ritmo para mim, foi o primeiro professor de bateria que passou a primeira batida. Mas é claro que, assim, eu comecei como autodidata, e depois tive as primeiras noções de técnica, de teoria musical, com um baterista profissional, lá da minha cidade natal, de Niterói, um baterista maravilhoso, que já passou para o andar de cima, mas um grande músico, Sérgio Murilo. Depois eu entrei para a Escola de Música Vila Lobos, em 76, mas foi uma coisa mais direcionada para a música erudita, a percussão erudita, que eu também fiz. Eu toquei quatro anos na Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, como percussonista. Isso dá uma boa noção de espaço na música. Muito, e de dinâmica também, de você ser sutil. Então, eu colhi uma experiência muito valiosa dos meus anos de orquestra. Agora, quem está me amadurecendo, porque a gente está sempre, cada dia, a gente está aprendendo uma coisa. E foi a grande influência, a coisa, em termos de concepção, que me fez a cabeça, que me faz a cabeça, que continua me fazendo a cabeça, e que me enriquece musicalmente. Quando eu falo musicalmente, é ritmicamente, melodicamente, harmonicamente. Tudo contribui para você tocar bem o seu instrumento. É o Hermeto, com certeza. É o grande cara. O Hermeto é aquele que ensinou improvisação, criatividade para muita gente. Mais perguntas aqui da plateia? Sobre o Hermeto Pascoal, justamente. Quando você entrou no grupo do Hermeto, você tinha formação erudita, como você acabou de dizer. Como é que foi o processo do seu desenvolvimento na bateria? Influência de Ayrton Moreira? Se tem nessa história bateristas anteriores a você no grupo? Nesse grupo não, o grupo dele. Ou no grupo do Hermeto? No grupo do Hermeto. Eu tenho influência de... Olha, se você falar de todos os bateristas do mundo que tem aí, eu tenho alguma influência deles. Todos eles, tanto na bateria brasileira como na bateria do jazz, me influenciaram. Só que eu não os imito, entendeu? O bacana é que você encontra a sua própria voz. Você tem que usar o estilo de cada um e o poder de cada um, o tocar de cada um, como uma inspiração para você seguir e achar o teu. A gente não pode ser clone dos outros. Quer dizer, em pequenas coisas, cada um me influenciou de um jeito, na maneira de tocar, na maneira de atacar o prato, na maneira de lidar com o tempo. Uns são mais, entre aspas, aquela coisa meio que parece displicente, eles brincam com o tempo, pegam o tempo e é elástico, botam a estica dele. Outros são mais restritos. Isso é bacana também de ter exemplos dos caras que tocam bem no top do tempo. É legal você ter bateristas brasileiros. Podia citar vários. O Paulinho Braga, mineiro, Robertinho Silva, o Nenê Baterista, vários, Zé Eduardo Nazário, Milton Banana, Elcio Melito, vários outros, Luciano Perrone. Quer dizer, tudo que você ouve, aquilo vai te preenchendo, mas você nunca... Você tem que tomar cuidado para aquilo, você ver o que é característico de cada um de fazer, mas que você não seja um repetidor daquilo, que aquilo te sirva como inspiração. O importante é que a gente acha a nossa própria voz. Mas, assim, tudo que eu escutei até hoje influencia, com certeza, até a percussão erudita, me influencia totalmente no jeito que eu toco, na maneira que eu faço as dinâmicas e tudo. Porque a dinâmica é importantíssima, e o baterista tem muita responsabilidade com a dinâmica do grupo. E a orquestra, e o grupo também. Nós encerramos muito, trabalhamos isso muito com o Hermeto, quer dizer. Então, até a orquestra também me ajudou muito. Quer dizer, tudo que a gente passa, que a gente vive, ajuda a descobrir a nossa própria voz. Vou te fazer uma pergunta do Mário, aqui da plateia, que é um pouco técnica, então eu vou pedir para você me ajudar a dizer o que é. Quando você toca colcheias ou tercina, é isso mesmo? O pedal é tocado em que figura e quantas? Colcheia ou tercina? Depende. Depende do desenho, porque a tercina é a altura de três, é aquela que faz um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Quer dizer, ela pode ser tocada de N formas. Na música do Eral, tem uma que é a altura de seis, que a gente faz. Então, às vezes, eu desdobro isso, em vez de fazer o ritmo em dois, o pulso, eu faço. Eles fazem, eu faço, eu vou apontuando as pontinhas das tercinas, quer dizer, nunca fazer igual. Quer dizer, então, dependendo do desenho da ideia que você tem, você bota o pedal na primeira nota, na terceira nota, na segunda. Quer dizer, a tercina, você pode brincar com ela de várias maneiras. Como é que é o negócio da colcheia? Espera aí, da colcheia é uma pergunta. Como é que você... Quando você toca, você usa o pedal em que figura? Depende do ritmo, depende do ritmo, depende da circunstância. O que eu gosto de fazer é pegar os ritmos, tem a forma básica deles, e depois você distribuir eles, fazer com que você toque eles de uma outra maneira. Por exemplo, você fazer, em vez de você fazer o samba tocado direto, aquele padrãozinho do aro, com o bumbo tocando no... Você pode pegar isso e distribuir. Então, em vez de fazer só o aro aqui, você pega essa célula toda, por exemplo, a célula do samba, em vez de fazer isso no aro, você distribui na bateria, você cria uma outra... Quer dizer, depende muito do que está sendo tocado.